Tipo, um barato que eu acho importante Tá ligado, Jax? É mandar uma ideia pra pivetar Daí, né, mano? Você tá ligado? Os moleque Eu mesmo, né, mano? Vou falar um barato pra você Eu me preocupo pra caralho no meu trampo que eu tô fazendo Porque que nem... É o seguinte Eu até falo pro Brawl Direto Eu sou um dos caras que tenho que saber o que fala Senão os moleque vão falar, caralho, mano Eu vou entrar no crime também, que é mó boi O Cascão tirou cadeia, viveu no crime Tá cantando rap, então é mó 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 bagulho Então eu me preocupo muito das minhas letras, né, mano? Então acho que você tem que, tipo, dar uma raciocinada Em cima das letras pros moleque não pensarem que o barato É viver o que você vive, tá ligado? Eu acho que o que você vive é consequência Da sua caminhada, então acho que a molecada Tem que ver o que nós vive, analisar E colocar algumas coisas na caminhada Deles, não tudo, né, mano? Você tá ligado? Pode crer, e o rap salva, né, mano? Essa é a prova, né, Jax? Vai que boi! Cascão, com todo respeito C, 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 c Ai, vai, 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 vai Pô, 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 pô Pescando ideia, tira isso é tudo que escuta, vomita Tropeça na missão, topeira, desacredita Pinote, foca, corrida Antigo 12, tá rimada, intenção de mudar Se abraçar é tripa Cê zumbi, funk A batida trinca Pra nós, parasita é zica Cola que nós espirra Quem se explica, toma pica Teu pé na fita Traíra tá na mira Aperta a fita Confronto Jamais moscar no ponto Derruba a fita, me monto Disposição, tô pronto pro confronto No espiva, toma soco Erra, agafa, no roubo Seguro, sepano, peutrano Ora por socorro Perifa, favela, morro, pé de breque Fim do poço Tandera, zói, gorda, apenas dependo do meu esforço Corda no pescoço O clima é criminoso Pergunta pro povo Pedrada na lata, cara, falo tudo de novo Com meu ouvido ouço É, olho no olho, mané Olha que é, já é Deu pé, de ré Só é, me der Um célebro pro toco Faça a bola, mata o jogo Borracha do louco É criminal, racional Tô lado a lado com o povo Falo que vivo E o que rimo Da lei não deu Pro proceder de bandido Gira criminal Vem no papel Como o Biguel Não sou tão grande no rap Mostro o meu cartel Vários manos ouvindo o som Nunca de vacilação Diferente da gringa Pro procedimento é no blindão Firmeza total Como já disse o Brau Trafico a gíria Pro Rio Grande do Sul Passa o mal É tanta informação Que a mim é natural Esse é o astral Vindo o melhor do rap nacional Família R.C.O. Júlio com sabotagem Ligatinho no Brasil Quebrou na gíria Com a humildade São de verdade Eu trago lá de Porto Alegre Ideia de milgão Que eu vi Os manos do rap Não puxa o breque Sempre na ideia constante Metáfora Rima fantástica É super funk Rap militante Na trilha do rap Um amante Do nosso som radiante Ao mesmo tempo intrigante Gire é assim Vem na rua Se purifica Dentro da nossa cultura Já que o som vem na rima Gastão em funk Furia da ideia Complementa Menigo nessa batida Essa cara Arrebenta Assim que é Pra enquadrar Prominhar Chegar Roubar a cena Sabotagem É compromisso O resto é a vereda Problemas Pareta Resultado Noite Asso e Leixas Quem não se consegue Ver o meu poema Esquece Prebe Revolucionário Sul do Oeste Estralhada É meu lar Favela Jambon no gra Belezadice Melhor que o showbiz Tolice São ditos Porque em nada Cevib Dagueres Camarão Piá Sei que tem requim Lambas Analogia Canta lá Tio Goliz E Axon Medice Em Porto Alegre O som dozante É o rap Zona pontuária Longe da quebrada Até na estrada Tô com fome Jão Mas nada Peço aos burgueses Não é frescura Não experiência Se obteve Ok Rezei na fé Assim que põe É Pensei em várias vezes Não ando a ralé Sabe como é O povo ok Na fé de Deus Não sei se errei Talvez não fracassei O bom lugar é ser É o rap Seja de breve Alguém Sabe Um guri de leste-oeste Até a Porto Alegre A zona sul Tem quem sabe chegar De Porto Alegre O BH Recife é só colar Marçal, Beto, Renato Valeu por me ensinar Saquei O que não vou ser Cúlio Ou este extra mesmo Mas aí Rima forte Lhe mostro Olha aqui Não basta que Ver você Prevalecer Tem que ter um proceder Vou que vou Na rima Sim fazendo voo Democionou Rap, toca, bate, pote Examinho Sabotade Rap, invade Sobre o grum Tudo bom Pior já teve Agora tá melhor Sabotade É o pior Nadrão Sacadrós 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 Pra quem não conhece Terror e pesadelo Sou um vida louca Da quadrilha dos guerreiros A ira O ódio Faz parte do inimigo Não deves não Temes por quem Deus está comigo Eu no meu peão De confe zero Jão Gambé Cresce os olhos Só que não é roubado não Bate o DVC Passagem até umas horas Mas não devo nada Eu tô saindo fora Aí Jack Isso aí fuckbuia Vão sair fora aí mano Devo nada De ser policia não Aí mano Documenta 2002 Certo mano Minha habilitação Tá aí O que vocês querem Só porque eu tenho As passagens Aí sabotagem Vão sair fora aí mano Aí fuckbuia Demorou mano Vambora aí Se esses caras quiser Eles prendem nós Filmeza Vamo aí Vamo aí Vamo aí Mas não é pagando madeira Assim é Respeitando né Respeitando Quem veio me ensinar Entendeu Então pra mim individual Não é pagando madeira pra ninguém Porque homem É homem pra mim É tudo igual um ao outro Então é desse jeito moro Eu só agradeço a ele Por ter aprendido As coisas com ele E caminhado Junto que nem o Cascão Tô pensando lá do gueto O ritmo do rap Que a gente caminha Respeitando todos Sem querer tá acima de ninguém Mas é Edgar É o seguinte mano Os caras também Que quiser falar mal Demorou Você tá ligado Os caras falam mal Porque não vai colar com eles Você tá ligado Você tem que colar com os caras Que é os fortes Que sabe a humildade Não adianta também Meu irmão falava um barato pra mim mano Se você for andar Quem sabe menos que você Mano Anda sozinho Quem anda em bolo É fermento Então é melhor andar sozinho E aí